Gente, olha lá. Olha lá. Olha o Ricardo. Olha o tanto que ela é apaixonada nele. Olha lá, gente. Ela tá sentada. Isso é custosa do entanto, gente. Comedora de pintinho. Né, amor? É. Ela gosta, né? Gosta de um pintinho. Olha, a bicha dormiu, amor. Ela dormiu. Gente, que gracinha. Sentadinha. Ela é apaixonada no meu amor. Apaixonada. Olha, fechou o zóio. Olha lá. Cochilando. Que do meu? Que do meu amor? Você gosta do papai? Gosta do pai? Olha, fazendo charminho pro papai. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Olha lá, olha. Hum.